E gente, bora se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele likezinho aqui pra super me ajudar. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, vamos ter a primeira personalização do meu iPhone 12, com a nova atualização do iOS 18. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar teu likezinho aqui pra mim, que isso me ajuda muito, beleza? Bom, e aqui está esse maravilhoso, o iPhone 12. Lembrando que tem vídeo de unboxing dele sobre as capinhas, personalizações e algumas dicas aqui no canal pra vocês. Vou começar selecionando uma capinha, porque no momento ele tá sem capinha nenhuma. E gente, para tudo pra essa capinha que eu escolhi, vou tirar aqui do plástico junto com vocês. E olhem só que coisa mais perfeita, tô apaixonada nessa estampa. Tem de outras cores também, mas eu quis assim, rosinha. E ainda adicionei esse acessório super lindo, tudo maravilhoso e muito moderno. E bora aplicar aqui no celular pra gente começar logo essa Perso. Bom, e a minha telinha de bloqueio tá assim, bem básica, já a telinha inicial também. Esse wallpaper é da nova atualização do iOS 18. E eu vou começar procurando por esse aplicativo aqui. Lembrando que ele é totalmente gratuito lá na App Store, é só baixar. Vou selecionar essa opção aqui que diz iOS 18, que tem vários iconezinhos pra gente colocar na nossa tela de bloqueio. Olha só que fantástico. E até na nossa central, né, que agora atualizou no iPhone. A gente pode estar escolhendo várias opções. E aí é só salvar. Vindo pra minha tela de bloqueio, eu vou ficar pressionando. Vou arrastar pro ladinho e vou vir no maisinho. Aqui em fotos vou selecionar essa imagem perfeita. Esse wallpaper é muito lindo, né? Notem que atualizou mesmo. A gente agora pode selecionar os botões aqui de baixo, né? Vou dar um toque aqui na data. Vou procurar pelo aplicativo Mico. Mas pode ser outro aplicativo da preferência aí de vocês, tá? E aqui eu vou selecionar a opção que eu fiz. Esse textinho incrível que eu tô apaixonada. E aqui a gente precisa remover a lanterna. E aí sim vai no maisinho. Vou procurar pelo mesmo aplicativo. E vou escolher aqui do ladinho a opção que eu quero. Eu quero o lacinho que eu fiz. E aqui vou selecionar pelo mesmo aplicativo também. Selecionei aqui os botões da minha preferência. E agora eu vou selecionar uma fonte pra super combinar. Eu tô amando essa fonte perfeita. E vou deixar um pouquinho mais fina. Aqui também se quiser utilizar a nova opção das cores que chegou, né? Eu achei sensacional. Eu vou deixar branquinho assim pra chamar mais atenção. E tá pronto. Vou adicionar. Personalizar a tela de início. E aqui vou selecionar a mesma imagem. Só que eu não vou desfocar, tá? E aí dá um ok. Nossa tela inicial vai ficar assim. Agora eu vou ficar pressionando. Editar. Personalizar. E obviamente que eu vou utilizar os tons, né gente? Eu tô apaixonada por essa função. Eu quero wallpaper clarinho. Eu acho que esse tom aqui tá perfeito. Eu vou colocar pra combinar com o meu wallpaper. Tem opção clarinha ou escura. Eu acho que assim tá ideal. Esse tom aqui, gente, tá perfeito. Ele só vai ficar mais ou menos assim. E aí se vocês quiserem, pode deixar os ícones. maiores e sem o nomezinho. Eu vou optar por colocar os ícones. E com o nomezinho. Excelente. Assim. Olha só que lindo. E aí ele vai atualizando. E vai ficar todas as páginas assim. Agora eu vou ficar pressionando. Editar. Adicionar widget. E vou selecionar esse widget aqui do tempo. Temos essas opções aqui agora. Vou selecionar a primeira opção mesmo. É só adicionar. E agora vou aproveitar que a gente pode personalizar em qualquer canto da tela. Isso aqui tá muito maravilhoso. Arrastando aqui pro ladinho. É a minha primeira página que eu deixei assim. Só vou adicionar mais um widget. Eu vou ficar pressionando. Vem aqui em editar. Adicionar widget. E vou adicionar widget dos contatos. Temos essas três opções aqui. Eu vou selecionar essa segunda. E é só adicionar. Vai vir aqui pro final. Eu vou jogar lá por primeiro. Que eu tô mais acostumada. A mesma coisa esse widget aqui do Spotify. Vou deixar no meio. E pra editar os contatos favoritos. É só ficar pressionando. Vai aparecer essa opção aqui pra editar. E seleciona aqui do ladinho. Que vocês vão poder selecionar os contatos favoritos aí de vocês. Também vou personalizar minha central. Que agora a gente tem muito mais liberdade pra isso. Vou ficar pressionando. E vou remover alguns ícones aqui que eu não vou utilizar. Olha só. É só tá removendo. Se vocês quiserem adicionar. Vem aqui em adicionar um controle. E a gente pode tá adicionando esses aqui do próprio celular. Ou através de aplicativos tá. E aí é só tá indo lá no aplicativo. E tá selecionando esses ícones bonitinhos. Que nem a gente fez pra tela de bloqueio. Aqui eu acabei adicionando os mesmos daquele mesmo aplicativo tá. Vou só posicionar melhor. E essa opção aqui do reprodutor. Eu vou diminuir. E vou deixar aqui do ladinho. Pra deixar mais parecido como era antigamente. E assim pra mim tá incrível. Olha só que gracinha. E falando em como era antigamente. Agora se a gente arrastar pra cima. Vai ter esse novo painel aqui também. De reprodutor de música. Mas a gente pode excluir. É só ficar pressionando aqui. E remove. Olha só. E aí a gente vai voltar. A ter só um painel como era antes. Basicamente é só arrastar pra cima. Que vai ser como era antes. Bom. E de resultado final. O meu celular ficou assim. Com essa capinha maravilhosa. Eu tô amando essa estampa real oficial. Tá muito em alta lá no Pinterest. Então eu decidi pegar uma pra mim assim também. Eu tô amando. Apaixonada. Já a minha telinha de bloqueio vai ficar assim. Olha só gente. Que charme. Aprecie os detalhes. Tudo muito bem feito. Tudo muito bem produzido. E eu achei que ficou muito incrível. Bem clean. Mas ao mesmo tempo bonitinho. Do jeito que a gente ama. E assim vai ficar a minha telinha inicial. Minha tela principal. Olha só gente. Que coisa mais linda. Ficou um charme total né. Tô amando essa opção aí de tonalizar os ícones. Também amei poder deixar esse espaço aqui em branco. Que antigamente a gente não tinha como. Arrastando pro lado vai ficar assim. Olha só que lindo. Também com tudo que eu preciso tá. Deixei de acordo. Pra ser mais funcional pra mim. Vocês deixam de acordo pra ser mais funcional pra vocês. E arrastando pro outro ladinho. Eu deixei assim também. Com o calendário mais completo. Bem aqui no meio. E esses ícones diferentões. Assim na volta. Que eu achei um charme total. Eu amei essa personalização. Eu amei esse formato. Tá tudo muito lindo. E arrastando pra baixo. A minha central ficou assim. Totalmente linda. Super diferente. E agora gente. Todo mundo vai ter um iPhone diferente né. Liberdade total. Muito mais personalizável. E funcional pra nós. Bom gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tô simplesmente apaixonada por cada detalhe. Sério mesmo. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.